Fala pessoal, se iniciando mais um vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai falar novidade top aqui do canal. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e bora para o vídeo. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu gostaria de divulgar aqui para vocês em primeira mão aqui no canal o Discord oficial aqui do canal. Em alguns vídeos anteriores eu tinha mostrado um Discord que eu havia criado aqui para ser a nossa comunidade do canal sobre tecnologia no geral. Então abordaremos assuntos como no-code, low-code, dentre outras coisas que esse tema tecnologia tem, automação dentre outros assuntos. E daquela época que eu postei aquele Discord aqui no canal, eu estava fazendo alguns trabalhos e não tive tanto tempo de dar uma atenção assim naquele servidor. Nesse servidor aqui que eu criei para vocês, a gente vai ter tudo o que a gente precisa para sanar as dúvidas aqui dos inscritos do canal e para vocês interagirem por aqui pelo Discord. Alguns podem estar estranhando o Discord na cor branca, mas isso é só um fator de configuração aqui, tá? Se você que já está acostumado a mexer com o Discord sabe, você pode escolher os temas e eu prefiro utilizar nesse tema mais claro a versão do Discord, beleza? Mas vamos aqui. Falando aqui da parte do nosso fórum, a gente vai ter aqui, do nosso Discord, perdão, a gente vai ter aqui um fórum, Tech, que é esse nome que eu coloquei aqui, tá? Que é um local apenas para você publicar, tá? Suas dúvidas, seus artigos, algo que você acha interessante aqui. E poder tirar suas dúvidas com outros membros que saibam resolver aquelas dúvidas que você colocou aqui. Além de mim, é claro que eu sempre vou estar dando uma olhada ali nas postagens de vocês, nas dúvidas de vocês, como eu sempre respondo aqui no canal em vídeos também. E vocês vão poder estar interagindo aqui com os artigos de vocês, beleza? Então, tem uma dúvida para publicar, você vai conseguir criar sua postagem com imagens, fazer apontamento sobre aquilo que você não está conseguindo fazer em plataforma X ou Y, seja lá Bubble, AppGyver, qualquer outra coisa falada aqui nesse servidor, beleza? E aí você vai poder tirar suas dúvidas. Aqui a gente vai ter categorias separadas, como o Bubble, que eu coloquei aqui, que é um chat só para o Bubble, tá? Para vocês interagirem com coisas que estão acontecendo ali na ferramenta. AppGyver, Flutter Flow, automação, que a gente vai trazer muito vídeo ainda nesse ano aqui. Ainda não trouxe tantos assim por conta do trabalho, tá, pessoal? Que tem tomado um pouco de tempo aí, mas estamos se organizando sim para trazer muito conteúdo para vocês aqui. Aqui a gente também vai ter o tópico de dúvidas, para vocês tirarem as dúvidas de vocês relacionadas ao ramo de tecnologia. Em vários sentidos, trabalho, dentre outras coisas, empreendedorismo com novas tecnologias que estão surgindo aí no mercado e várias outras coisas, beleza? A gente tem aqui também os vídeos novos do canal, uma aba que está totalmente automatizada. Eu coloquei um bot aqui do Lorita, que é o nome do bot, que é bem famoso aí para gerenciar grupos dos servidores do Discord. Ele se encarrega já de todo vídeo novo mais recente aqui do canal. Ele já posta aqui nessa aba vídeos novos. Então, por aqui você também vai ficar ligado aí nos vídeos do canal e conseguir saber quando que a gente posta um vídeo novo aí, beleza? A gente tem as regras do nosso servidor, tá? Elas estão aqui, é bem simples para vocês estarem dando uma olhada. A parte geral aqui também, que é um chat geral, onde os inscritos podem interagir sobre diversos temas que eles quiserem, beleza? Aqui nessa parte de úteis, a gente tem também, além, é claro, da parte de fórum, onde a parte mais apropriada para você colocar aqui seus artigos, suas postagens, também uma aba para ideias e projetos. De repente você esteja procurando parcerias e colaboradores para fazer um projeto com você na área de tecnologia. Você vai ter aqui o seu tópico. A gente tem uma aba de denúncias, caso algum usuário faça algo que vai de conta das nossas regras e diretrizes aqui da nossa comunidade, tá? Onde vocês vão poder estar colocando aqui na parte de denúncias, tá? Marcando o usuário e tudo mais. E no mais é isso, tá, pessoal? Esse vídeo era mais por aviso mesmo, para deixar vocês ligados aí nessa nova novidade que eu trouxe aí para vocês. O link vai estar na descrição, tá? O link que nunca expira, então não vai ter aquele problema mais que alguns inscritos diziam que não estava conseguindo acessar o link do Discord. Por aqui você vai conseguir acessar e vai conseguir utilizar, tá? A ferramenta. E é isso, vai estar o link de convite aí para vocês na descrição. Lembrando que você pode utilizar o Discord tanto no seu celular quanto no seu navegador ou computador, caso você queira baixar, tá? Aqui eu estou utilizando pelo navegador, como vocês podem ver. Mas você também pode baixar no seu celular e utilizar ali, como você utiliza o WhatsApp ou o Telegram, beleza? Além desse servidor aqui, você tem outros servidores também bem interessantes para poder usufruir do Discord, caso esse seja o seu intuito, tá? Além de entrar no nosso servidor também, utilizar outros servidores que têm de tecnologia. É uma ferramenta bem utilizada hoje em dia, tá? Com milhões de usuários ao redor do mundo. E muito útil para essa questão de comunidade. Então, sempre quando a gente tem questões de reunir a galera em comunidades, a gente utiliza muito o Discord. Tem um fator muito interessante que é, para você que é um pouco leigo ou que nunca utilizou o Discord, que a gente pode fazer chamadas, tá, pessoal? Chamadas, tipo live, caos. E é bem interessante aqui. Aqui eu ainda não criei esses canais de chamada aqui para a gente. Mas em breve, futuramente, vai ter aqui sim um canal para a gente estar interagindo todos os dias aí que eu pretendo trazer vídeo com os inscritos e sanar algumas dúvidas por cal. Beleza? No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Uma coisa que eu quase ia me esquecendo antes de finalizar os vídeos. Aqui na parte do fórum, você tem as postagens separadas por categoria, tá, pessoal? Então, você vai conseguir, por exemplo, você quer ver só ideias aqui, projetos que as pessoas aqui do canal fazem e publicam artigos aqui. Você vai ter a aba de ideias, a aba de dúvidas sobre algumas coisas, sobre as ferramentas faladas no canal. Notícias, notícias do mundo da tecnologia, coisas interessantes que os usuários queiram publicar aqui. Você também vai ter a possibilidade de filtrar só as notícias aqui. Além, é claro, desse filtro aqui, onde você consegue filtrar pelo mais recente, pela data de postagem, lista e por aí vai. Beleza? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Ele foi um aviso bem consistente aqui para o canal. Uma coisa bem importante que, a partir de hoje, vai estar sendo disponibilizada para vocês. Espero que vocês gostem. Para você entrar no Discord, você tem que ter uma conta aí, tá, e estar logado no Discord. E você pode utilizar aí o seu e-mail do Google tranquilamente, tá, para poder estar fazendo isso. E é isso, pessoal. Não vou me prolongar muito porque, basicamente, a nossa nova comunidade aqui, eu acredito que vai trazer muito benefício aí para vocês. Beleza? No mais, é isso. Até o próximo vídeo. Tem outros tutoriais que vão sair aí durante a semana. N8N, Bubble, dentre outras ferramentas que a gente tem trazido aí. ChatGPT. Muita coisa vai vir sobre o ChatGPT, tá, pessoal. Construção de automações, dentre outras coisas mais. Então, só aguardem que o ano está só começando. É isso e fui. E aí